Me diz por que é tão importante o fechamento primário do corte da amputação? Porque assim a prótese vai se ajustar sem problemas. Muito bem. Por que vai se casar com a Sirita Beliz? O quê? Quem disse isso? Me desculpa. Eu achei que era minha vez de fazer uma pergunta. Eu só dou bola fora. Por que tá todo mundo dizendo isso? Vocês não têm o que falar. Por que inventam fofocas? Eu não entendo. Todo mundo tá dizendo isso. Enfermeira. Sim. Prepare o paciente. Eu já vou. Claro, doutor. E vou encontrar a fonte. Vamos ver a família do paciente. Você pode vir agora mesmo? Obrigada. Muito obrigada. Alô? Certo, eu já tô indo. Temos um problema. O que foi? Todo mundo está dizendo que vamos nos casar. E eu não sei quem foi o responsável por inventar esses rumores, mas todo mundo está falando disso. Você já tinha escutado a respeito? Não, claro que não. Ah, então tá. Eu vou sair lá fora e vou perguntar pra todos deste hospital. Eu vou encontrar a fonte dessa fofoca, custe o que custar. Depois que eu fizer a amputação... Você não vai fazer isso. O que quer dizer com isso? A esposa dele veio e falou comigo. Primeiro, vamos avaliar a opção da amputação com a família. Bom, então vamos. O que eu posso fazer por alguém que foi posto pra dormir e a perna é como uma bomba relógio, Beliz? Você não queria salvar a perna primeiro? Eu pensei que você ficaria feliz com isso. Só que a decisão não é minha, é da família. O que eu tenho a ver com isso, me fala. Mas isso não é justo, não acha? Se o acidente tivesse acontecido uma hora depois, a decisão seria da esposa. Ele continua sendo o filho dele. Se ninguém no mundo poderia amá-lo mais do que seus pais. Então é a sua família que vai decidir se algo ruim te acontecer e não eu, é isso? Eu não tenho família. Os meus pais morreram. Você sabe. Nós nunca falamos sobre isso. Você nem sequer me contou como perdeu a sua família, mas... Você sabe tudo sobre a minha família, Ferman. Sim, é claro que eu sei tudo. O mundo inteiro sabe. Porque a sua família é famosa. Tudo bem, eu não vou te pressionar. A única coisa que eu quero agora é convencer a família dele. Pelo menos eu posso tentar, você não acha? Tá bom, então tenta. Eles estão esperando. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.